Para cancelar o arquivo banco gerado indevidamente, você deve estar no módulo recebimentos. Clique no menu mensalidades, geração arquivo banco, cancelamento. Marque o tipo de remessa que deseja cancelar, se é uma cobrança ou débito automático. Selecione o banco e o arquivo no campo remessa. Lembre-se que após este procedimento, os boletos que estão no arquivo selecionado serão cancelados do sistema. Não será possível realizar a baixa automática destes boletos através do arquivo retorno do banco. Este procedimento pode ser realizado apenas quando os arquivos de cobrança bancária ainda não tiverem sido entregues ao banco. Clique no botão OK. O sistema informa que o cancelamento foi concluído com sucesso. Clique em OK. Música 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 Legenda Adriana Zanotto